Wanderlei, tem um buchicho aí nos vestiários, nos... Ih, rapaz, tá xarope? Nas redes sociais. Nos bastidores. Tá doidinho? É... Tá gagando? Que o São Paulo tem aquele problema alguns meses do Alan Zimmerman, né? Dos camarotes, essas vendas dos ingressos aí de camarote, de show de YouTube e outros mais que vão acontecer. O São Paulo vai fazer quatro jogos no Pacaembu. E agora a denúncia que até o UOL publicou isso. É... Foi também um escândalo aí que surgiu nessas últimas horas, de que até uma mesada teria sido paga pelo Vinícius Pinotti ao Zimmerman, né? É... Foram seis depósitos de nove mil e cem reais, com comprovantes e tudo, notas que estariam nas mãos já de pessoas de dentro do São Paulo. É... A alegação é de que teria sido uma ajuda pessoal. Aí a resposta que veio através do advogado do Zimmerman, que foi um serviço prestado. Ou seja, é... Perto do escândalo dos ingressos, que são milhões e milhões e milhões, é pouca grana. Esse assunto tá na comissão, numa das comissões do São Paulo. É, tá sendo discutido. Mas é mais um escândalo, né? É mais uma fichinha que você põe lá no pote dos escândalos, né? Se é cinquenta e poucos milhões perto dos doze... É, cinquenta e seis mil perto dos doze milhões, claro que é muito menos. Mas é mais um envolvendo o mesmo grupo, né? Então é triste, né? Você vê o São Paulo nessa situação e essa lambança acontecendo fora de campo.